E aí gurizada pelona, sejam todos bem vindos ao canal dicas do sargento, hoje pessoal jogando aqui na conta do dirinho mano, olha os trajes dele, trajes de deserto, trajes de rock, trajes de comando, trajes de gurizada pelona, trajes de chora bebê, trajes de marrom, trajes de caveira, trajes de guerra, trajes de lobo cinzento mano, trajes de preto, trajes de treta, mano altos trajes aqui na conta do dirinho Nosso amigo do SGT mano, ok, então temos que representar aqui na conta do nosso amigo, ok, tá frio, cara, aqui em Quaraí, no Rio Grande do Sul, o sargento tá aqui, bando, é, cara, sessãozinha promete aqui, tá, não posso demorar muito, a conta não é minha, então eu escolho muita, olha a mensagem aqui, o camarada mandou mensagem aqui, já sabe que sou eu, eu tinha avisado no grupo lá, que eu ia jogar na conta do dirinho Gurizada pelona, vamos que vamos, não deixa se inscrever, no canal mano, tá, é, que não é inscrito, e se gostar das tretas, não pode nem inscrito, mas, também deixa aquele like, não custa nada de grã, se deixar o like Gurizada, vamos ver o que sai dessa sessão, a gente pega umas kills, tá, o dirinho joga muito, cara, ele é tryhard aí, né, é do nosso comando de treta, só que ele falou que é muito nume no jato, mano O sargento também é, mas, é, eu vou usar um pouco das minhas, minhas habilidades aqui no jato, pra ver se eu consigo representar a conta dele no jato Tá, quando o camarada me pede a conta, mano, me entrega a conta, ele normalmente me fala assim, sargento, quero que você jogue um pouco disso, porque eu não jogo, quero ver, eu queria ver eu jogar dessa forma Então, o dirinho pediu pra eu jogar um pouquinho no jato, então, eu vou ficar bastante tempo no jato aqui, vou ficar, cruzada, vou ficar enquanto der no jato, valeu É, sempre com aquela, vamos ver se a gente pega uma kill aqui, mano, sempre com aquela, né, premissa aí, caiu do jato, segue jogando, né, mano Não vou passivar, porque a gente caiu do jato, tá, não tem porquê isso, cruzada, vamos que vamos, estou no PS4, valeu Bora, primeira kill aqui, mano, vamos lá, não foi, mano, jato verde e amarelo, cara, né, homenagem à Copa aí, a Copa do Brasil aí, ó o camaradinho aqui, recompensa Minha nossa, como é que não, opa, foi, 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 primeira kill aqui, nossa, mano, primeira kill, nossa Curzada Pelona, a foto do dirinho tá aí, ô coisa feia, meu Deus do céu, ok, mas é nosso amigo, mano, né Se tem bigode de foca, nariz de tamanduá, e orelhas de camelo, mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está É, e é tão lindo É isso aí, dirinho, valeu, mano, tô brincando, né, o dirinho é uma figura, mano Tamo junto, Curzada Pelona, vamos que vamos, jogando na conta, opa, já peguei, mano, já peguei O tal The Blade usa ali, não gosta de dar kill não, hein, mano Camaradinha não gosta de dar kill não, velho, ele se mata toda hora, mano, vamos lá, tá certo, não tem que dar kill pra jato não, mano, é isso daí Vamos lá, Curzada, na conta do dirinho, vamos que vamos, dirinho, bora Curzada, eu tô com um grupo cheio lá, tá, grupo das contas lá, eu tenho um grupo lá do Telegram Olha como veio teleguiado aqui, mano, consegui, graças a Deus, aí, descobri como é que coloca o pipipi no som, mano, na placa, mano, ok É só ir lá nas configurações e desligar o alto-falante do controle, mano, porque o Play 4 tem alto-falante no controle, mano O Xbox não tem, cara, eu não vejo função nenhuma naquele alto-falante, eu não sei atrapalhar o youtuber, mano Mas tem, né, velho, tem alto-falante no controle, o PS4, mano, tem alto-falante no controle, que isso, hein, mano Não vejo vantagem nenhuma, mas tem, mano, vamos lá Cara, altas, altos teleguiados aqui, ó, não sei como é que tem tanto teleguiado travando aqui, mas vamos que vamos Pegamos algumas kills, o pessoal aqui tá meio moitado aqui, mano, vamos lá, agora aqui eu peguei, mano, tá Movimento circular, ensinei a fazer isso lá no canal, mano, então, tem no canal Opa, errei, fuma, ah, não, foi, mano, atrasado, mas foi Curzada pelona, jogando na conta do dirinho aqui, cara, cara, é, os camaradas me entregam as contas, cara, e Sabe como é que é, né, mano, a gente tem que representar, valeu, tem que representar na conta dos camaradas aí E vamos que vamos, bora, gurizada, vamos lá, vamos pegar mais umas kills aqui Os camaradas vão fazer serviço aqui, mano, não quero atrapalhar o serviço de ninguém, não, não quero destruir as mãos de ninguém Eu vou lá naquela parada lá de motoqueiro, mano, lá, ó Cara, esse é a melhor coisa, ó, tem quatro, um, dois, três, quatro camaradas de motoqueiro lá É, protegendo uma área, mano, esse é a melhor coisa que tem pra upar VM, mano, que fica todo mundo amontoado E você vai só pegando o kill e não atrapalha, mano, enquanto você não entrar lá e não tomar, você não vai atrapalhar o serviço dos caras Eles só vão nos dar umas kills aqui, mano, e eles vão tentar nos derrubar, mano Tem até um Avenger ali, mano, um Avenger Esse Avenger aguenta muita coisa, hein, mano, mas vamos ver se a gente consegue, vamos derrubar esse Avenger já de início No último vídeo da potência que o Avenger me derrubou, mano, o cara sozinho, acho que não tem arma, não sei como é que funciona O Avenger já tomou a primeira rajada, ele tá de pé, se nada tivesse acontecido, vai Bora, vamos lá, mais uma rajada no Avenger, vai, 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 opa, 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 mais, mais pode, opa Bora, Avenger, vou fazer a volta aqui de novo, a gente não bater nele, não perder o jato, quero perder o jato ainda Quero representar um pouquinho no jato aqui, mano Quero representar no jato, já foi o Avenger dele, mano, já foi, já foi, bebê, já foi, mas não deu kill, mano Esse Avenger aguenta muita coisa mesmo, mano Tem vários comandos aqui, velho, vários comandos aqui e comandos variados aqui, cara Vamos lá pegar umas kills lá naquela área, vamos pegar umas kills lá Dá uma upada na conta do dirinho, já que a conta dele não é mod, é upada, ok, é upada, tem diferença, mano Conta mod tem corridinha, muitas vezes tem dano duplo, opa, já levei um, dois, três, mano Três, não, quatro kills já, levamos quatro junto aqui, mano, olha, olha que legal, mano Olha, quatro kills subindo, mano, fica todo mundo amontoadão ali, mano Defendendo a área, vamos pegar umas kills aqui Ó, boa, mais uma eu achei, mais uma, ok, bora O Thierry Zico, matando esse cara lá, mano Daqui a pouco a gente conversa, vamos lá, bora Opa, jato, 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 sobe, 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 sobe Tá, o cara não é bom no jato, vai Ih, cara, já era, já era, já era, vai, desce, desce bebê Vai, vai, já era, já era, camarada, não é bom no jato, não é bom Bora, vamos pegar mais umas kills aqui e seguir na treta aqui, mano Vamos lá, bora, dirinho já levou, já derrubamos um jato e um Avenger aqui, mano Já derrubamos um jato e um Avenger Ó, mais duas, mais três, mano Cara, ó, haha, dirinho Vamos lá, cara, vamos dominar com o jato aqui Vamos dominar a situação com o nosso jatinho aqui, mano Na mortagem, na loucura aqui, vamos Curizada É... não deixa de dar like, tá, nos vídeos, cara, tá O pessoal que quer aprender a jogar de jato, mano O sargento não é o cara mais indicado, haha O pessoal acha que o sargento joga muito, até joga, até me vira bastante Opa, uma, duas, três Até me vira bastante no jato, mano E tudo que eu sei, tá no canal, curizada Tudo que eu sei do jato que eu passei, tá lá no canal Vocês vão na aba playlists lá, mano Na aba playlists, ok Dicas e tutoriais, tá Vocês vão ver uns quatro, cinco vídeos só sobre jato Opa, tem um jato aqui, mano Opa, eu falando aqui Minha nossa, vai, 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 pega as costas agora É hidra, mano Hidra é fácil pegar as costas, curizada Pode ser que eu me engane Olha aí, ó, já peguei, mano O hidra pega... olha Opa, errei Curizada, hidra... hidra pra DF Não dá, mano Pra matar na sessão é bom Mas, ó, já foi, velho Já foi mais um jato Dois jatos aqui E o Avenger já foi pra conta, curizada, tá É... curizada, não se aventure em ir pra um DF com um hidra, curizada, tá Não... eu sei que tem muita gente que gosta do saudoso velho hidra aí Mas o hidra é muito pesado, mano Camaradinha, você só vai derrubar jato Você só vai... você só vai derrubar alguém com um laser, mano Com um hidra se o cara não souber jogar de jato Se ele não tiver, pelo menos, um pouco de noção de DF, ok? Aí você até consegue Você sabe jogar com um jato Mas agora Dois jogadores do mesmo nível de jato aí, mano Se você quiser derrubar ele com um hidra Ih, mano, você vai tomar fundo Quando você vai tentar pegar as costas dele Ele já pegou quatro vezes as tuas costas, mano Valeu? Vamos lá Bora, mais uma kill Cara, enquanto o jato tá funcionando Eu tô aqui, mano Bora, vou pegar aqui um jato aqui Vamos lá Agora o opressor, hein Vamos ver se o opressor nos derruba, mano Será que ele consegue? Mais uma tentativa, vamos ver Bora, bebê Vamos ver se a gente vai me derrubar com um opressor, mano Cair com o opressor é difícil, mano É mais fácil do que tentar o deluxe Porque o opressor, isso não é bugado Mas às vezes acontece, mano Vamos lá Bora Rajada Vai, foi, mano Na rajada, velho Peguei mosquitinho no ar aqui, velho Show, mano Isso aí, dirinho Olha aqui, ó Pra quem não jogava com jato, mano Eu tô até prestigiando tua conta aqui Mais uma kill Com um jato aqui, mano Olha aí Que legal Vamos lá, vamos fazer a volta aqui Bora Vamos lá Dá pra quem estranhou Se a gente tá sem estúdio aí Hoje eu resolvi mudar um pouquinho, tá É... Tirei o estúdio aqui Tô aqui no meu escritório aqui, gurizada Não tem aquelas bonequinhas Que o pessoal tem Lá os youtubers botam aquele bonequinho HK, coisinha Opa Eita Nem encostadinha no chão aqui Ah, mano Deu uma encostada no chão aqui, gurizada Raspou E já fumou o jato, mano Já não vai durar muito o jato Vamos ter que descer daqui a pouquinho Mas acho que já deu pra jogar bastante de jato aí, mano Opa, 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 opa Olha, olha, olha Quase veio aqui, ó Míssel Para Quase veio, mano Minha nossa, gurizada Bora Vamos que vamos Gira, 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 gira Desce, 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 desce Pega aqui Ih, peguei duas já com o jato fumando, mano Já derrubei jato fumando, gurizada O jato tá assim, ó Quando ele tá assim, ó, gurizada Ele, ó Já começou o motorzinho, ó Vai lá, mano Já vai lá Já era Gurizada Quando o jato tá assim É ruim jogar, mano Tá, é ruim O jato perde um pouco do controle aqui Mas enquanto ele tá andando Nós vamos pegando o kill, mano Pegando o kill E vamos ganhando VM aqui pro nosso amigão, mano Pro dirinho, velho Pro dirinho, ó Grande abraço, dirinho Vai Dirinho é gente boa, mano Camarada aí Porra Muito, muito top esse camarada Muito show Mais uma kill aqui Bora Gurizada Jogar de jato é fácil, mano Tá, mas tem que ter treino, ok Ah De maria Tomei agora Foi Que bom, Caio Levou essa Boa Vamos lá Gurizada Jogar de jato não é difícil, cara Só que precisa de treino, ok Eu comecei a treinar de jato Quando eu morria muito na sessão Pro camarada de jato Eu ficava chorando Ah, jato, lixo Jato, lixo, pô Aí, porra E aí eu pensei Pô, jato faz parte do jogo, mano Se os caras Se os jatos tão me incomodando Vou aprender a jogar com jato Então o pessoal que fica chorando Por causa do jato, mano Aprenda a jogar de jato, mano O que acontece? Vocês podem ver Nas lives Nos vídeos, ok Vamos ver se eu acho ele aqui O que renderizou Já nem dá pra ver Vocês podem ver nos vídeos aí, ó O que que faz, cara? Tem cara de jato na sessão Incomodando, me rajando, mano Camarados Eu boto a recompensa Eu vou lá Eu pego outro jato E derrubo, mano É isso daí, tá? É isso daí, gurizada O cara tem que fazer Parar de chorar E jogar, mano Joga GTA E para de chorar Joga GTA E para de chorar Eu acho feio É a obliteração, mano Tá? Porque a obliteração Não tem o que você fazer, mano Aí os comandos aí Ficam revezando na sessão Pra me obliterar Não deixar eu jogar Quando eu tô em live, cara É isso daí que é chato Que não deixa o cara jogar Porque o A obliteração, mano Só escapa dela Se tiver Se tiver passivo, mano Onde é que tá, mano? Ali, ó Vai Boa Camarada aqui Acho que é meio no Boyd, mano Vamos tentar procurar Outros desafios aqui, mano Vamos lá Cadê ele? Vamos dar uma chance Pra ele aqui, mano Vamos dar uma chance Pra ele Vamos dar uma facilitada aqui Na conta do dirinho Aqui, mano Mas seguinte, gurizada Vamos parar com a choradeira, tá? É... Eu reclamo Nas lives da obliteração Porque os caras Não deixam jogar, mano Obliterar Obliterar Não tem como se escapar O cara vai lá Aperta um botão automático Tem dinheiro na conta, né? 750 mil Aperta automático Você pode tá fazendo qualquer coisa Que vai te explodir, mano Único jeito Bora Acorda, mano Acorda, acorda, irmão Gurizada O único jeito Escapar do obterador É... É tanto passivo, mano E tanto passivo Você não joga, mano Tá? E eu... Você sabe que eu sou um cara Que não gosta de passivar, mano Eu passivo só pra pegar outro jato, tá? Quando tem um jato Que não vai deixar Aí é jogo, mano Aí é jogo A gente tem que se virar, mano Tem um jato O cara tá com toda a vantagem Opa Cadê, mano? O cara tá com toda a vantagem Eu vou deixar o cara ficar me rajando Aí se eu passivo O sargento é lixo, né? Se eu passivo O sargento é lixo Bora, vai Aí se eu... Opa Minha nossa, mano Boa Isso aí Se eu passivo O sargento é lixo Né? Aí se eu deixo o cara me matar, mano Fico me matando Ou o cara me mata Eu sou noob, mano Então eu tenho que me virar Eu tenho que passivar Pegar outro jato E mostro E eu nem despassivo nas costas, mano Vocês podem ver aí Que eu vou E vou pra cima dos caras, mano Vou pra cima dos caras Despassivo Quando eu pego o jato O jato é despassivo Pra o cara não ficar chorando Porque eu peguei kill nas costas E eu gosto do desafio, mano Eu gosto de ir pro jato E gosto de derrubar os caras Na moral no jato E gosto Gosto mesmo, cara Se tiver que cair, boa Tem que valorizar Quem joga de jato também, mano Tá? Assim como tem pessoal Que joga RNG Que é aquela... Aquela versão do... Vamos ver se a gente acha ele aqui Cara, essa mira térmica Aqui é uma beleza, mano Olha aí Olha aí, mano Olha aí Eita! Mais um corpo estendido no chão, mano Mais um corpo estendido no chão Cruzado, é o seguinte, cara Vocês tem que ver, cruzado Aqui tem vários jogadores, tá? Tem vários jogadores No GTA Vários estilos, tá? Tem os tryhards Que jogam um pouco de cada coisa E tentam treinar Bastante em cada coisa, né? Agora tem os novos tryhards De complexo, mano Aquele pessoal Que fica só dentro do complexo lá Tá? Nem os próprios noobs Gostam disso, cara Tá? Nem os noobs Que não jogam muito bem Preferem ir pra seção da kill Do que ir pra complexo Ficar obliterando Aí o pessoal tryhard Agora de comando de guerra Resolveu Utilizar a arma do obliterador, mano Que é Que eu acho que é uma arma de hack Aí que a Rockstar colocou no jogo Que só estraga o jogo, mano Tá? Só estraga E aí o pessoal gosta de aparecer Nas minhas lives lá Me obliterando, cara Tá? Mesmo Ficando feio pra eles, né? Opa! Olha aí, cara Minha nossa Peguei dois na passada aqui, cara Normalmente isso aqui aguentava mais, velho Vamos lá Vamos catar outra treta aqui, gurizada Que essa aqui já foi pro saco Mas vamos lá Mas então, gurizada Então Cara O jato te incomoda, mano Aprende a jogar de jato, mano Faz que nem eu Treina Tá? Treina Eu treinei no jato Treinei Não treino muito, cara Eu treino quando dá, valeu Mas sempre eu começo a sessão com jato, mano Sempre Sempre Pra nunca perder o Minha nossa Caceta Bora Vamos se matar aqui Deixa eu marcar o camarada aqui, mano Deixa eu marcar aí Organização fantasma aqui, ó O cara mandou uma mensagem Ele nem viu o que ele mandou, mano Organização fantasma O que será? Nem viu O cara me mandou uma mensagem aqui Vamos ligar aqui Pra assistente Pra liberar Nossa opressor, mano Ele não tem opressor Ah, não Mas eu tô com uma moto aqui, mano Aí não vai, né, velho Tem que Agora ligar Pra liberar Nossa moto aqui Retorna Veículo pra garagem Liga pra assistente Pra Que a moto foi presa Pela polícia Eu gosto de ter opressor Pra andar aqui Na Desparada Não tem nada, mano Ah, mano É quando eu chamei a outra Destruiu a moto, velho Deixa eu ser visões, sabe A gente tem que agora Recuperar ela Quando chama outro carro Destrói a moto Seu visões Ah, tá aqui, ó Vamos chamar o opressorzinho Vamos que vamos Como eu tava falando, gurizada O cara tem que treinar De jato, mano Tá O jato incomoda Treina pra derrubar jato, mano Seja cuzão, então, mano Despaciva nas costas Não é essa, mano Não é essa Essa moto é legal, mano Não é essa Despaciva nas costas, então Tá Não tem uma habilidade aí Pra encarar um DF Com um camarada que joga Aí, ó Despaciva nas costas, mano Despaciva Sai do radar Sei lá, mano Vai derrubar o jato Eita, preula Ai, 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 ai Vai levar, mano Boa, bebê Ah, eu nem perdi Cara, nem vi, cara Ele aqui atrás de mim, velho Nem vi Valeu, tá bom, Kai Isso aí, mano Levou, mano Pegou aqui Mas eu não quero mais tretar contigo, não, mano Vou consertar de novo Eu não quero mais tretar com ele, com ele Já vi que ele Não vai ser um desafio aí A altura do nosso Tirinho aí, tá Não que eu esteja desfazendo o Caio aí, não, mano Mas é que Camarada não é de sessão, mano Ele é Ele fica Ele não tem Não tem habilidade aí pra Tava ficar dando kill aí no vídeo aí Ficar Freud Mas que bom que ele pegou as kills dele, mano Show isso daí, mano Tá certo Ok Usou o pressor aí Pra pegar um kill nosso Pegou outro lá na metralhadora Show Caio Do PC PCLS Grande abraço aí, Caio Foi mal aí De boa, né Nada contra aqui Quem tá na sessão É só mesmo gravando, tá A gente grava Mas não tem nada contra ninguém, não, mano Vamos levar esse aqui de passagem Que tá nubando com o carrinho aqui, mano Vai Vai, bebê Só pra gente pegar mais uma kill aqui Da malpada na VM T-Gamer T-Gamer Sei lá como é que é Comando Dead aqui também, mano Que é o Bad usa Comando Dead Comando Hunt Comando Hunt Dead Witch Sei lá, mano Como é que é esse comando Não conheço nenhum, não Mas vamos lá, vamos ver Se bem que no PS4 aqui Eu não tô muito ligado nesse comando, não, mano Tá Eu conheço só aqueles lá que fizeram CVC com nós E o nosso, né, velho O resto aí a gente não tem muito conhecimento Mas vamos ver, cara Às vezes tem camaradas que jogam muito bem Em vários comandos aí Tá Assim como o DSGT Que não é comando de guerra, mano Tem muito cara que joga bem, hein Não vai Você Tryhard achando que vai se dar bem Todo mundo do DSGT Tá Tem muito Grisada O comando DSGT É o comando de fã do canal, mano Então vai ter gente lá que gosta de serviço Vai ter o que o pessoal chama de muambeiro Cara O GTA tem espaço pra todo mundo, velho Entendeu Aí o que eu acho estranho É o pessoal Tryhard aí, ó Vamos levar Tryhard Dos comandos aí Vai lá Chutando Matando Estuprando Rip DSGT Mas os caras são Muitos ali são de muamba, mano Muitos ali querem fazer golpe Querem dinheiro pra comprar carro Pra fazer encontro Os caras não querem treta, mano Querem treta Quer fazer vídeo de treta Pega os caras do STTE Que os caras Os camaradas são só de treta São caras que gostam de sessão, mano E eu como youtuber, cara Eu tenho que ter todos os conteúdos, velho Tá Eu jogo um pouco de treta Tá Não sou um grande Tryhard Não, mano Tá Não sou um grande Tryhard Apesar de falar Ah, se a gente fala demais Não falo demais Não falo de ninguém, mano Jogo meu GTAzinho aqui Jogo com quem joga Se o pessoal Passivo Ou me pega no obliterador Ou fora do radar A culpa não é minha Eles que fazem Eles que passam essa vergonha aí Ao vivo muitas vezes, tá Eu não peço por isso, não, mano Eu só quero jogar GTA, mano Jogo com quem joga comigo, cara Não importa Não importa Tá Esse negócio de ficar negativo Positivo O interessante é a gente se divertir Jogar GTA Que é o Cara, pra mim O jogo mais pica do mundo, mano Vou pegar aqui na Sniper Aqui A sessão tá meio alegada, ok, Guzada Tá alegada mesmo, tá Não é choro, não Opa, olha o jato Ele pode ver com o jato agora, mano O Caio O Caio voltou com tudo agora, mano Só Tá de jato, mano É o Caio Ele mesmo Boa, Caio Isso aí, cara Não sei se vai pegar muita kill, não Porque eu Pelo que eu vi Você não joga muito jato, não, mano Mas, vamos lá Gutierrez Gutierrez Vamos A gente pega uma Aqui, ó Dificuldade pra Guzada, tá uma dificuldade pra trocar Olha aí, ó Nem o suicídio dá certo Aqui quando a gente cai Dificuldade pra trocar de arma, mano Tá pesado O Pessoal que joga GTA na sessão sabe, mano Que sessão bugada, ó Fica pesado O arsenal fica pesado, ó Você demora, mano Você não consegue Olha, mudar as coisas rápido Olha Minha nossa, cara Sessão hoje aqui Caceta Não sei se é minha net Eu não sei Olha Ah, mano Tá difícil, Caio Tá difícil Vai ter que fazer umas Opa, mamada Levou um, ó Olha quantos Quero ver se virar agora, Caio Olha quantos mistos tem atrás do teu jato, mano Olha aí, ó Vai, Caio Se vira Vamos ver até quando ele aguenta Com o Hydra, mano Com o Hydra é mais difícil, cara Bora Vamos lá Cadê o cara aqui, mano Ai, ai, ai Não tá ativado o rolamento Vou ficar Assim eu vou vomitar, mano Vai, vem Voa, mano Voa, passarinho Voa, passarinho Vai Minha nossa Que lag, ó Caceta Foi, mano Foi, foi, foi Vamos lá, Guzada Vamos enfrentar um pouquinho Na corte do tirinho aqui Cadê? Cadê? O camarada tem uns caras Que tão jogando Com o teu pressor, hein, mano Tem uns caras que tão treinando com esse negócio aí Matam os caras no chão Facinho, mano Tá? Que nem a última treta do Do Chucruti, mano Os caras chorando lá Mas o cara jogava bem do pressor Pegou Kill do Chucruti só na opressor, mano No chão não saia nada Mas Na opressor o cara era o bicho, mano Ok? A gente tem que admitir Quando o cara É tryhard aí Em alguma coisa, mano Que nem os camaradas Que jogam bem de Que nem aquele camarada Que eu peguei Que jogava muito Com o Savez, mano Vai, mano Toma, vai Boa Até que enfim Peguei uma kill desse cara, mano Esse camarada aqui É suicida nato, velho Olha aí, ó Passou perto agora, hein Sai fora Passou perto O cara com o pressor aqui Passou voando aqui, ó Na minha Na minha nuca aqui Com o pressor, mano Vamos lá Sit, cara Sit é aquela coisa, né, cara Nem sempre você pega Boas kills, ó Ó, dá uma desbugadinha, ó Viu? Quando dá uma desbugadinha No Quando dá uma desbugadinha Na sessão A gente consegue fazer as coisas, mano Mas normalmente A sessão buga muito aqui, mano Buga muito Buga muito Minha nossa senhora Vamos lá, tirinho Vamos lá Vamos lá com a tua conta aqui Vamos dar uma tretadinha Gurizada pelona Eu não quero fazer Não muito demorado Desses vídeos, cara Já tem 20 minutos de treta Vou jogar mais um pouquinho aqui, cara Senão o pessoal fica flodando lá, meus Opa O camarada com o carrinho aqui, ó Vai Vamos ver se eu levo Vai, bebê Ah, não assisti os vídeos do sargento, mano Foi, mano Não assisti os vídeos do sargento Como desviar de teleguiado com o deluxe Tem, mano Tem no canal, ok Quer saber como é que desvia de teleguiado com o deluxe? Vai na aba playlists Vai lá na aba playlists, mano Vai em dicas historiais, ok Você vai achar lá Como desviar do teleguiado com o deluxe Você não ser morto com teleguiado com o deluxe Tem no canal Tem tudo lá, mano Ok Dica de sessão Traje Treta Tem tudo lá, mano Olha o camaradinha aqui, velho Ai, 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 olha Começou a pesar aqui já, mano Começou a pesar Eu tenho que treinar mais Eu tenho que jogar mais GTA, mano Sargento fica gravando muito Treina pouco Só vai pra treta Pega a conta dos camaradas pra nubar E vai que vai, mano Sem muita frescura não, mano Tá? Sargento, pra quem não sabe Muita gente pergunta Sargento é sargento do exército mesmo Há 15 anos no exército, ok Então tem família Tem mulher Tem conta pra pagar Vai, mano Tá nubando aí, ó Vai, bebê Vaza, velho Vai Tomou, mano Boa Everton Y 250, mano Tava Tava comendo mosca na sessão aqui Tomou um teleguiado na caixa do cartáforo Vai, sai daqui Esse Gutierrez aqui fica só voando de opressor aí, mano Gutierrez Comando I, 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 I I, I, I Sei lá se é I, I Sei lá como é que é esse comando aí Não conheço não Nunca nem vi, bebê Cara, vamos ver se ele é Trollhard ou não, mano Ele tá meio paradão Eu vou dar a cara aqui, mano Eu vou dar a cara e vou meter um teleguiado nele Vamos ver Vamos ver Vamos dar a chance pra ele Ih, mano, é mesmo Ih, caceta Me levou, velho Trollar Cara, trolei Trollou hard aqui, mano Mas levei também Trollou hard aqui Valeu, Everton É, o cara vai Viu? Assim a gente tem que conhecer o A gente tem que conhecer Os jogadores, mano Bora Vai, bombonzinho Me ajuda Ai, ai, ai Minha nossa Teleguiado dele certinho, mano Certinho só Na hora eu sair fora, mano Bora Curizada Tô aqui na conta do Dirinho No PS4, ok Obrigado Dirinho Pelo carinho, tá Camiseta do canal, cara Tem poucas ainda, hein Tem poucas Ai, caí dentro do campo de polo Ai, que bosta Tem poucas camisetas Salvo pela tela, mano Salvo pela tela Vai no bombom Curizada Tem poucas unidades ainda, tá Link na descrição Mercado livre, valeu Pode fazer em 12 vezes Minha nossa, cara Munição explosiva Tem camper aí, ó Ai, 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 mano E o cara é tão ruim Que não acertou nenhuma, mano Minha nossa O cara com munição explosiva Bebê Ai, ai, ai Munição explosiva Não recomendo, tá Quer apelar com munição Usa incendiária, tá A incendiária tá matando mais Que a explosiva, valeu E tem muito mais no pente Vai, vamos sair daqui Garawá, viu Não tá matando com um tiro só Curizada Ah, vocês viram aquele teste Querem saber Qual é a munição mais apelona Vão na aba Playlists Lá Ok Na aba Playlists De dicas historiadas Lá tá ele, mano Lá, 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 lá Sobe, 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 sobe Vai Vai Vamos derrubar ele de lá Vamos se matar Minha nossa Como é que não levei, mano Pô, esses macaquinhos De prédio É chato, mano Pô, esses camperzinhos De prédio Com munição explosiva É clássico Esse é clássico do GTA, mano É clássico Minha nossa Olha o lag da criança, mano Vai E o outro amigo dele lá Lá no prédio ainda Lá no prédio Vai, não tô conseguindo Trocar rápido aqui Olha Olha como tá pesada A sessão, velho Vai Eita Salvo por um carro agora, mano Salvo por um carro agora Ai, carrinho salvador, mano Vai O carro me salvou agora, mano O carro me salvou agora Camarada É tryhard aqui Camarada lá, mano Cadê ele, mano Minha nossa Levou Acertou minha bomba, velho Boa Acertou minha C4, velho Boa, cara Isso aí A sessão lag, como, ó Comer o carinha Mais ou menos Aqui, mano Pra gente dar uma tretada Já tem outro Um camarada de helicóptero aqui, mano Tem um camarada de helicóptero Passando por cima Ai, ai, ai Vamos ver se dá pra se matar agora Vai, não Não deu Vai Minha nossa O cara tá com saveja aqui, mano Falei em saveja Olha o que apareceu aqui Nas minhas costas Saveja Só que esse aqui já não joga tão bem Já errou, mano Esse daqui já não joga tão bem Cadê o cara? Não tá mais lá em cima Não tá mais lá em cima Recarregar Aqui eu já tô tranquilão Porque eu já vi que esse cara com saveja Não é bom não, mano Não é bom não Tá com saveja aqui Mas tá errando tudo, mano Ó, são tudo do mesmo organização aqui, mano O Gutierrez aqui O Gutierrez eu acho que é o melhorzinho deles Já vi que entende dos bagunços Paranauê do Red Bull de caçarola Ó, lá tá o... Eita, mano Vai Ó, viu? De vez em quando funciona Desbulga, viu? Como é que tá a sessão De vez em quando funciona Esse aqui é muito bom, Grisada Tá? Deixar o... O... Efeito boneco de pano ligado Que aí quando você é atropelado No meio de uma treta Você pode se matar, mano Você não precisa se levantar pra... O que o camarada tá fazendo lá, mano? Showy Vê se eu acerto ele aqui, mano Vê se eu acerto ele Eu não sei se tá bugado as sessões Não sei o que que é Mas você não consegue... Tá difícil matar Helicóptero com... Com teleguiado, mano Ou os caras tão ficando tryhard Nessa parada, mano Lá vem ele Não acerta ninguém com aquela metralhadora Mas... Tá valendo, mano Vai, ó Não vai mais Vai Ó, chegou um jato aqui, ó O jato do Caio Caio de novo no jato, mano Caio reapareceu aqui das cinzas, mano Vai Minha nossa Ele tá voando com esse helicóptero Acho que o bizu é voar baixo, mano Eu não sei Ou atrás dos prédios Não sei como é que funciona Que os caras conseguem escapar aqui desse... Com esse helicóptero, mano Vê se eu pego no bombom esse helicóptero Eu não sei se ele não tem... Essa conta não é... Não é... Não é mod Então ele não tem minigun É... Às vezes é melhor ele pegar com minigun Se o helicóptero fica voando assim, mano Eu uso minigun Vamos lá Bora Vamos que vamos Ai, 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 mano Mata de novo Ó Que coisa, mano Tá bugado aqui com a polícia, cara Tô tentando me acertar aqui na sensação Vamos pegar esse camarada aqui, mano Onde é que ele tá? O que ele tá fazendo? Opa, aqui, ó Vem, bebê Cadê? Vai Ah, se mata não, mano Se mata não, mano Se mata não Vem pra cá Nasceu ali, ó Ah, essa tela aqui vai atrapalhar, mano Ih, cara O cara tá se matando hard aqui, mano Tá se matando a todo custo aqui Pra não dar kill, mano O cara é try hard, vai Vai Vamos lá Olha como tá ligando Ele tá com a teco-teco ali como, mano Como é que não pegou essa bomba, velho? Ah, não acredito, mano Olha aí Ai, errei Minha nossa, me matou Foi com o que, mano? Boa, cara O cara tá Joga bem, mano Eita, tomei duas aqui dele aqui já, mano Tomei duas aqui do tal do Guterresico Guterresico Sei lá como é que é Vai, mano Ah, hoje o bombom não tá ajudando, cara Não tá ajudando meu bombonzinho aqui, mano Vou pegar uma kill desse camarada aqui, mano Vou sair daqui Aqui tá Freud aqui Porque ele tá um caminho amplo aqui Pra ele me jogar lança E ele encosta na tela e meu lança não pega, ó Eita, vai até o teleguiado junto aqui Tá bugado, vamos lá Descubar separado Se matou E o cara se mata hard também, né, mano? Se mata bastante também É, vamos lá, cruzado Vamos lá Opa, agora a killzinha Aqui ficou bom, hein? Aqui ficou bom, hein? Se mata... Ah, velho Não se mata assim, não Dá uma chance pra eu pegar uma kill, velho Pra mim não Porque nós não é índio Vai, vamos lá, cruzado Vai, vai, vai Agora, vai Na boca, vai Minha nossa Como é que não pegou? Vai no bombom mesmo Vai Ah, se matou, bebê Assim não, mano Se mata hard, hein, velho Trola não, velho Joga um pouquinho Vamos, agora é nosso Ali Em cima Eita Ah, me levou, mano Me levou Boa, boa, camarada Boa Até que enfim O jogador aqui A altura da gente Vamos lá Vamos pegar umas kills dele aqui, mano Camarada, já estamos com Já estamos com É... Trinta minutos de vídeo, mano Eu acho que daqui a pouco Vamos ter que parar Só não passiva Ah, não, mano Ah, não, mano Deixa eu pegar a kill do amigo dele Aqui, ó Boa Ah, passiva não, bebê Porra, não queremos Não queremos ficar assim, cara Sem pegar umas kills Do aí, mano Vai ficar feio, cara Pô, vai mandar uma mensagem negativa, mano Vamos lá Despassiva aí, irmão Vamos pra treta Vamos brincar um pouquinho Ai, ai Acho que o bicho complicou aqui, mano Olha o outro ali Vai É o amigo dele Vai, vai, bebê Vai Já era, já era, já era Vamos ver se eu matando o amigo dele aqui Ele volta pra treta, mano O Leo Papas Vamos ver se eu matando o Leo Papas O Leo Papas, ele volta pra treta aqui E a gente segue o nosso Nosso baile Vamos lá Vamos lá, Guterres Vamos lá, deixa assim Negativar-se desse jeito, mano Deixa eu pegar umas kills aqui Vai ficar bonitinho o vídeo Terminar legal, mano Me ajuda A gravar, mano É, isso daí faz parte O cara pegou Duas, três kills aqui Vai passivar Vai mandar uma mensagem Deixa eu mandar negativo Alguma coisa desse tipo Passivão lá Passiva, mano Passiva Ó, despassivou Vai, agora é nóis Vamos pegar essas kills de volta aqui Vamos focar nele, gurizada Vamos focar nele Porque nós estamos negativos Se matou Ah, mandou pra mim Um vez um Bitch Pô, cara Não é x1, cara Tô tretando Tô terminando aqui Se tivesse no início A gente até ia, vai Mas vamos pegar aqui Umas kills aqui, ó Vai Opa Foi, foi, foi Que linda foi essa, mano Show, mano Show Gurizada, vai ficar muito demorado É O intuito não é x1 Mas uma hora a gente pode fazer um x1 com ele Depois vou mandar uma mensagem pra ele aqui Pra ele me adicionar na minha outra conta E a gente faz um x1 Mas na praia Na praia não tem pra ninguém, mano Na praia nós é mito Vai Vamos lá Bora Bora Vamos lá Vamos ver se pega Já peguei uma kill dele aqui, mano Vou pegar outro Vou pegar outro Vem Bota a cara, bebê Vai Vai Aí, vai Boa Boa Agora sim, mano Agora eu vi vantagem Agora nós vamos virar a parada, mano Vamos virar esse Paranauê aqui Vamos ver Bora, bebê Agora é com nós Agora o jogo tá do nosso lado Vamos lá Vamos lá Cadê o camarada? Vem, bebê Ih, mano Ih, vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar TBS, irmão Não, presidente Tem motoclube Vai pegar Seu gente troca um presidente Eu vou despassivar Eu vou tirar aqui pra ele vir, cara Pra ele vir pra cima Vai Bombonzinho Vai Bombonzinho Vem Pode não, bebê Ai, ai, ai Cai Vamos lá Bom Ih, o camarada vazou, mano Vazou Vazou Gurizada Muito obrigado, Dirinho, pela conta Já tem 30 minutos aqui Eu acho que deu pra gente Tretar um pouquinho na tua conta, mano Obrigado pelo carinho Obrigado, Dirinho Tamo junto, gurizada É... Conta na... Sargento jogando na conta do inscrito Show, mano Tá? Mais ou menos meia hora 20 minutos aí de treta Pra não ficar muito comprido Ok Gurizada Quer que o sargento jogue na conta, mano Entra no Telegram Valeu, gurizada Tamo sempre junto E... Obrigado, Dirinho A foto dele tá aí Tamo junto, gurizada Pelona Fui Valeu, Dirinho Tamo junto Tchau 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 Tchau